Fala gurizada, tudo certo? Galera, bolo de volta, continuando aqui com o nosso gameplay, nosso walkthrough de Wolfenstein, Old Blood. Vamos continuar aqui, galera, vou ligar o barco, ó. A gente foi preso, galera, a gente fugiu, e agora nós estamos indo de volta pro castelo Wolfenstein. Deixa eu pegar aqui, ó. Nem preciso, nem preciso, nem preciso, vocês têm noção, nem preciso. Deixa eu pegar a metralhadora aqui. Morreu. Não, não morreu. Morreu, esse aqui morreu. Ah, ok. Começa a atirar e vai pra um canto, o cara tá vivo lá em cima, hein? Desgraça. Morreu. A gente consegue... Não, vou aproveitar ela aqui porque tem mais cara atirando em mim, hein? Cadê ele? Ah, ela não vai até lá em cima, cara. Eu tenho que... É verdade, peraí. Eu sou... Ah... E, ó, vamos tirar ela, vamos aproveitar enquanto tá, cara. Vou gastar minha munição aqui, se eu posso. Só... Pegamos vida aqui. Pegar a munição. Proteçãozinha aqui básica. Aqui tá o nosso objetivo, galera, ó. Tem um cara lá em cima, ó. Morreu. Vamos ligar aqui, ó. Abriu lá o portão. A gente pode voltar, então, pra nossa... Toma, seus trouxas. Enfim, galera, eu sei que eu posso voltar pro barco ali, mas vamos dar uma curtida aqui. Isso aqui, será que tem por aqui, velho? Eu vou voltar pro barco aqui, ó. Me ralei, cara. Me ralei, perdi. Cara, esse jogo aqui, galera, pra pular, esse boneco não foi feito pra isso, cara. Ah, olha onde tá a escada aqui, ó. O chato é que eu perdi a metralhadora agora. Ah, cara. Que inferno, mano. A metralhadora, assim, ó, foi pro fundo do troço ali, ó. E aposto com vocês que não vai ter nada, nada de útil. Ó, tudo fechado. Exatamente, ó. Não tem nada de útil. Tem outro barco. Ha! Tem outro barco, cara. Isso aí, então, ó. Não tem nenhum colecionável por aqui, nem nada. Enfim, ó, tem um mapa aqui, ó. Sabia, cara. Sempre tem. Acho que é isso, né. Peguei aqui, ó, tudo. Vamos pegar o barco aqui, então, galera. Tô dizendo, cara. Eu mal pulei, velho. Eu mal pulei, caramba. Deixa eu ver, ó. Cara, é muito rambo, cara. Muito rambo, galera. O barco vai automático aqui. Vamos pegar a metralhadora. Uma hora que vai, né. Mano, o barco não vai, galera. O barco volta. Esse barco volta, galera. Olha só. E aí, se eu abrir aqui, ele vai sair ali, ó. Ah, Jesus, cara. Eu mereço, eu mereço, eu mereço, galera. Ele não funciona, ó. Não funciona. Então, caras, eu vou cortar, galera. Vou ter que nadar até lá o bagulho. Depois eu volto. Então, galera. É o seguinte, caras. Não consegui voltar. Beleza. E ainda descobri. Que, olha só. Lá era um ponto de curiosidade ali, ó. Que vocês estão vendo, piscando. E que eu só tinha uma chance de ir lá. Me ralei. E esse barco está seguindo para o objetivo, de fato. Enfim, cara. Quando eu jogar de novo, eu vou ver o que é aquilo lá. Por enquanto, eu não tenho nem como descer do barco. Vocês podem ver. Ele está trancado, galera. Ele não desce. Então, já era, mano. Já era. Já era. Vamos embora. Olha o jogo estressante, cara. Deixa eu pegar aqui, ó. Segue aí, barco. O barco não segue, galera. Ah, Jesus. Mano, assim, ó. O cara escolher ser chato, escolher ser chato, né? Olha só, cara. Vamos matar todo mundo aqui, ó. Vamos matar todo mundo aqui, ó. Aí, já era. Tem mais um cara aqui. E a saída é ali, galera. Cara, eu fiquei chateado, velho. Eu queria ter pesquisado lá as coisas, mas não deu. Tem que jogar de novo. Aí, quando eu jogar de novo, eu pesquiso, então, né? Aqui, a gente já viu tudo. Eu desisti de procurar colecionáveis, galera. Porque o cara fica dando... Pegamos outra arma aqui, hein? Isso aqui é uma arma... Deixa eu ver pra cá. Deixa eu tentar trocar aqui, ó. Uma carabina, velho. Nossa, mortal, mano. Eu acho que tinha mais gente por aqui. Eu escutei mais vozes, mas... Acho que foi só a impressão minha. Olha o humorinho, ó. Cara, deve ter mais, galera. Mas eu não vou me prender a procurar... Esses colecionáveis agora, cara. Eu vou fazer isso aqui depois, com calma. Quando eu não estiver gravando, né? Senão eu fico culpando o tempo de vocês aí também. Que é curto. Beleza, tudo feito. Peguei tudo. Bora lá. Vamos abrir a porta aqui. Eu preciso da chave. Ah, eu preciso da chave, mano. Onde estará a chave, galera? Eita, nossa. Aqui. Tem mais o quê? Comissão. Acho que mais nada, né? É isso? É isso. Aí, feito. Vamos abrir a portinha. Porta da esperança aqui, pra nós, né? Deixa eu ver se eu consigo pular lá. Ah, consigo. Olha aqui, ó. Tem um ouro aqui, mano. Feito, mano. Feito, 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 feito. Morreu. 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 Todos mortos, cara. Vou pegar o resto de munição aqui. Ver se não tem um ourinho escondido em algum lugar. Aqui, ó. De boas. Tem umas vidas aqui. Vamos pegar as vidas, então. Tem mais proteção aqui. Aqui, eu já olhei. Já olhei. Bora lá. Seguiu. Acho que a gente segue por aqui, então. Exatamente, cara. Não enxergo nada. Não sei que esteja muito bem escondido aí, galera. Em algum lugar. A gente tá jogando aqui, galera, capítulo 2. Eita. Incrível, galera. Ele nunca morre, cara. Ele perdeu todas as armas agora. Vocês querem apostar quanto, cara? E ali eu não consigo quebrar, né? Não, ainda tô trancado aqui num lugar aqui, ó. Mano, que tosco, cara. Que tosco, cara. Paraná. Ah, olha ali, olha ali, galera. Tem um ourinho ali, hein. Acho que a gente sobe aqui e desce lá. E aqui a gente faz isso aqui. Beleza, cara. A gente podia matar em silêncio aqui, galera, mas... Com a pistola, né, no caso. Ou atirar, mas eu não quis fazer muito barulho. Aqui segue, ó. Mas nós vamos vir até aqui embaixo, cara. Droga, não dá pra passar, mano. Me explica. Tem um ourinho ali, ó. E não dá pra passar. Será que eu vou por aqui, cara? Ah, cara. Ah, 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 ah. Você achou uma área secreta. Legal, mano. Sério, ó. É o meu ourinho aqui, ó. Bom, não tem nada mais, né? Bora lá, então. Partiu aqui, não, não, não. É só os ossos. Feito. Pra cá, não tem nada. Então, vamos seguir por aqui. Matar o cara aqui de boas. E... Olha só, os caras estão lá em cima, mano. A gente pode agora atirar aqui as facas. Aqui tem uma nota, ó. Uma nota da Helga. Vamos mudar, galera, a nossa arma aqui pra... Exatamente. Não tem nada melhor, né? Já era. Olha o cara lá, ó. Já era. Tem outro cara lá em cima, ó. Já era. O nosso objetivo, galera, é chegar lá, ó. Tô encucado pra saber o que tem lá dentro. Mas não vai ser agora. Vamos ter que ir pelo túnel aqui por enquanto. Hello. Morreu. Se eu consigo surpreender esse aqui. Beleza. Ainda foi com uma... Uma fronk knife ali, ó. Vamos voltar, né? Vamos pegar os capacetinhos aqui, cara. Tá na... Capacetinho tudo nas cabeças, nas caveirinhas aqui, velho. Olha lá, mano. Tem umas coisas que ficaram pra trás, velho. Olha só, cara. Os caras são um avadão. Botaram as coisas aí nos mortos. Ah, aqui era só munição, cara. Sem graça, galera. Sem graça. Deixa eu continuar aqui, então. Os caras vão atirar em mim. Feito, né? Aqui não tem como passar. Nem tem nada ali que eu veja, pelo menos. Chegamos aqui no novo andar, cara. Acho que a gente vai pra lá, ó. Cara, isso aqui é um... Olha aqui o ourinho. Ganhamos um troféu, galera. Vamos ver o que é esse troféu aqui. Anda, cara. Não, velho. Aqui sim que demora, velho, pra upar. Oito. Gold itens. A gente pode colocar... Trinta e dois, cara. Sessenta e quatro, velho. Falta muito. Nossa, mãe. Falta muito. Vamos lá. Mas estamos no início, cara. Pulou. Beleza. Aqui a gente sobe, mas vamos pesquisar aqui, galera, pra ver se não tem nenhum ourinho por aí. Pegamos munição. Munição sempre é bom. Aqui um capacete. Que isso, cara, ó. Um pedaço de osso. Feito. Vamos lá, então. Vamos subir aqui, ó. Nada. Só tem uma granada aqui, mas a gente tá cheio de granada. Bom por aqui, né? Catacumbas superiores. Alcançamos. E aqui a gente sobe. Olha só. Aqui a gente faz isso aqui, galera, ó. Pra atirar nos caras e coisa e tal. Mas não tem ninguém pra atirar aqui. Já era. Matamos um SS aqui, ó. E aqui tá o elevador. Mas não tem utilidade pra nosso elevador por enquanto. Aqui tem mais munição, mais pistola, mas tá tudo cheio. E como é que a gente sai daqui, mano? Eu tô me perguntando agora, ó. Ah, aqui, ó. Pelo teto. E vamos escalar mais. Uma parede aqui. Cara, esse modo de escalar, galera, não é nada esvertido, hein? Só pra constar, cara. Mas funciona. E óbvio, cara, não vai durar isso aqui, galera. Nós vamos partir agora pra um tiroteio. Fodaço aqui. Logo, logo eu vou ser descoberto. Porque eu não tô tomando cuidado pra não ser. Ó o cara ali, ó. Onde já era? Mais alguém? Tá tendo um cara aqui, ó. Dois caras mortos. Deixa eu estourar aquilo ali. Legal, só porque é bonito e divertido. Ó os caras aqui, ó. Explodi, hein? Não, não explodiu. Cara, eu acho que eu ainda escuto passos. Mas... Pode ser... E aqui tá saída. Pode ser só meus ouvidos. Tem uma nota aqui, ó. Quem quiser ali dar um pause aí no vídeo. Olha lá, eu sabia, cara. Eu sabia que eu tinha escutado passos e ainda tinha um vivo. Nossa, cara. O cara se arrebentou todo ali, ó. É, agora já era, galera. Agora eu não escuto mais nada, pelo menos. Aqui estão todos mortos. Espero que eu tenha pego qualquer eventual colecionável aqui na fase. Eu acho que sim. Deixa eu... Pá! É, mais nada. Vamos descer aqui, ó. Beleza, mano. Beleza. Cara, matei todos, galera. Seguinte, eu vou ficando por aqui. Nossa, me assustei com esse cara aqui. Eu vou ficando por aqui, galera. Próximo episódio, a gente continua aqui a nossa série de Wolfenstein The Old Blood. Olha lá. Ó, tem um ourinho ali, galera. Tem um ourinho ali, cara. Tem um ourinho. Mas aqui, cara, não tem passagem. Ou seja... Ah, olha só, cara. Não, mas não dá, cara. Não dá pra passar, galera. Achei que dava pra seguir por aqui, mas não dá. Então, próximo episódio, galera. A gente continua. Nossa, eu tô trancado aqui. E aí, eu tento descobrir como pegar aquele ourinho ali, galera. Tá? Ali, ó. Dando a dica que tá. Talvez seja depois dessa porta. Valeu por tudo, como sempre, galera. Se você gostou, deixa um like aí no vídeo pra dar aquele apoio. A gente se fala, então. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.